Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês que nós estamos começando a Lua Nova hoje e a Lua Nova é sempre semente de uma nova etapa, de um novo ciclo e quando vem acompanhada de um eclipse, ela fica potencializada ainda mais, essa energia. Então, cada um tem uma missão, cada um tem uma luz dentro dela e cada um tem seus dons, seus talentos. Nessa hora da eclipse, existe uma escuridão, que é onde a gente fica mais introspectivo, pensando na vida, agora com essa guerra, as pessoas sofrendo. Ou saber que toda Lua Nova, ela contém a semente de um novo ciclo. Quando ela vem acompanhada do eclipse, então ela é muito poderosa, ela traz o novo, representa a vitória da luz sobre a escuridão, porque a gente tem esse momento que o sol fica escondido, mas logo, logo ele sai e aí a Lua Nova, essa luz vai trazer muita coisa boa, muitas novidades, muitas possibilidades e a gente nunca fica igual depois do eclipse. O que passou, passou, ficou para trás, agora já é outra energia, uma energia nova. O eclipse, ele vem sempre para trazer essa luz nova na vida da gente. Ela tem essa escuridão e depois abre-se outra vez, novas possibilidades, novo ciclo, e que a gente tenha muita paz, que a gente tenha muita tranquilidade, que isso tudo seja resolvido logo, e que a gente precisa de luz, né, para resolver todos esses assuntos. Temos que rezar, acho que é importante a gente rezar, cada um com a sua crença, a gente reza, a gente faz um pensamento positivo. Então esse é o meu recadinho de hoje para vocês.